MÚSICA MÚSICA Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci. Qualidade, segurança e inovação em exames de alta tecnologia a preços justos. Convênios com planos de saúde. Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci. Olá, para você muito bom dia. Hoje é segunda-feira e estamos chegando com mais uma edição do Direto à Redação. Segunda-feira de sol com algumas nuvens sem presão de chuva. Segundo o site Climatempo, a mínima fica em 33 graus e a máxima em 18. A semana começa com a lenta de onda de calor, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. O grau de severidade e perigo potencial com previsão de duração até as 23 horas e 59 minutos do dia 24. Devemos ter temperatura aí 5 graus acima da média. É o calor voltando novamente. Outro alerta que a nossa região se encontra é de perigo potencial para baixo umidade do ar até as 21 horas dessa segunda-feira. Umidade variando entre 20 e 30%. Por isso é importante aí se hidratar e deixar o ambiente aí mais com água, com pano molhado, para cuidar também das vias respiratórias. Bom, o motorista de Ipuyuna, de 37 anos, morreu no acidente que ocorreu por volta às 3 horas da tarde deste domingo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo celta seguiu no sentido Santa Rita de Caldas Ipuyuna, quando acabou perdendo o controle, desgovernou, bateu contra o barranco e acabou capotando. O motorista não usava o cinto de segurança, foi ejetado, jogado para fora e acabou sendo atingido pelo próprio carro. E faleceu no local. Seu corpo foi encaminhado para a M.L. de Posto de Caldas. Fica registrado os nossos sentimentos aos amigos e familiares. Notícia triste, né? Bom, durante a Operação Blitz... Bom, preste atenção nessa ocorrência agora, viu gente? Durante a Operação Blitz, a equipe de motopatrulha aqui em Andradas percebeu que um veículo, que um carro, que uma saveira, ela havia avançado o sinal vermelho com o piscaleta ligado. Os policiais, ao perceberem isso, tinham uma coisa errada. Os policiais foram de encontro ao carro e notaram que no interior havia uma criança de um ano e seis meses que apresentaram estar com problemas graves de saúde. O que os policiais fizeram? Começaram a dar todo o suporte para que o carro chegasse o mais rápido possível até a Santa Casa. Eles fizeram um trabalho aí na liberação do trânsito. Você pode ver que uma moto vai à frente pedindo para os veículos encostarem, abrindo caminho para que a vítima pudesse ser atendida o mais rápido possível. Fizeram o balizamento e controle do trânsito até a Santa Casa. Após o socorro, os policiais retornaram aí à Santa Casa, onde foi verificado que a criança foi atendida e estava fora de perigo. A criança estava convulsionando e com muita febre no momento, né gente? Então, parabéns aos policiais por essa atitude, por perceberem essa ação e darem todo o suporte a essa família. Imagina o momento desesperador, com uma criança no colo, passando mal e aquele trânsito. Os policiais foram abrindo caminho para que a família consiga chegar o mais rápido possível à Santa Casa. Parabéns aos policiais que perceberam aí essa situação e auxiliaram essa família, né? favorecendo o socorro ainda mais rápido. Parabéns à Polícia Militar por esse belíssimo trabalho. Com certeza aí, é uma gratidão muito grande por parte dessa família, principalmente nesse momento aí de aflição, vendo uma criança passando mal. Parabéns aos policiais por essa atitude, por auxiliarem nesse momento. Bom, na tarde da última sexta-feira, mãe e filha caíram em um rio às margens da rua dos Marcon. A Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para atender a ocorrência e retirarem as mulheres do rio. A ocorrência chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local por volta de 5 horas da tarde, uma grande movimentação naquele trecho. e foram socorridas pelo SAMU aí sem nenhuma gravidade. E o Corpo de Bombeiros também auxiliou aí, retirando uma das mulheres do rio, usando a escada, a prancha, todo o equipamento aí necessário para o socorro. O Corpo de Bombeiros em Pós-de-Caudas foi acionado apoio a uma guarnição da polícia para a busca de uma pessoa que teria se afogado no rio Pardo, em Bandeira do Sul. Segundo informações repassadas dos bombeiros, foi por volta das 14h30, um homem de 22 anos teria tentado atravessar o rio Anado. Já existe outra história que teria que ajudar uma pessoa que estaria aí se afogando, mas ainda não foi confirmado pelos bombeiros. Bombeiros realizaram buscas e encontraram o corpo por volta das 17h45. Fica aí o nosso sentimento também aos amigos e familiares, notícia triste, né gente? Ainda em Pós-de-Caudas, os bombeiros, no sábado, foram acionados para o atendimento de um automóvel que se encontrava em chamas na Avenida João Pinheiro. Os bombeiros se depararam com uma fitestrada com sua parte dianteira em chamas. Foi realizado o combate direto ao incêndio por cerca de 30 minutos. De acordo com o motorista, ele deslocava-se em sentido centro quando o veículo parou de funcionar. Logo após surgiu um barulho estranho no motor e, em seguida, as chamas. Tá aí, esse fato aconteceu em Poços de Caldas. É, gente, só que temos que tomar muito cuidado em relação à questão de veículos acionados, bombeiros. Eu estou ficando por aqui. Lembrando você que outras informações você acompanha logo mais às 19h no Telejornal Integração. Laboratório Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci Qualidade, segurança e inovação em exames de alta tecnologia a preços justos. Convênios com planos de saúde. Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci Obrigado.